Ah, Darwin! Ah, Darwin, cadê você? Te achei! Ah, não. Minha maquiagem tá escorrendo e não tem papel higiênico na escola inteira. Não precisava se produzir tanto. Au contraire, a maquiagem está ótima. E uma calça de cintura alta feita de poliéster com detalhes em cristal e bainha alta é totalmente envogue. Eu não faço ideia do que você falou, mas aí, euzinho. Hum, você parece um... Eu sei. Um agente secreto. Ah, eu ia dizer mordomo. Ah. Por que vocês estão vestidos assim? Bom, tudo começou na aula de natação. E? Espera aí. Treinadora R Russo apresenta... Aula de natação. Com Penny Fitzgerald, Claire Cook e Darby Watterson, Judy Mallard. Apresentando Gumball Watterson. É, acho que a aula de natação não é pra você. Metade da escola não pode ter aula de natação. Sério, olha a Terry. Não dá pra saber qual parte dela vai entupir o filtro primeiro. E tem o William. Aposto que o cloro da água vai arder no... Tudo nele. Ele vai te ouvir. Ele não tem ouvidos. Acho que você magoou ele. Como você sabe, ele é meio difícil de ler sem sobrancelha. E boca, e bochecha, e narinas. Ah, eu acho que é melhor a gente sair daqui antes que a treinadora mergulhe... Já era. Ah, pera. Cadê nossas roupas? Ah, foram roubadas! Ah, sabe o que isso quer dizer? Achados e perdidos. Viram, coube direitinho. São iguaiszinhas as suas outras roupas. Essa frase nunca foi dita nos achados e perdidos. Mesmo assim, deram sorte. Eu e o senhor Corneli fizemos dança de salão e nossas fantasias encolheram lavando. Então, eu só tenho isso. Você só tem isto? Ok, eu só tenho isto. Desde quando é tão sério com gramática? Ele quis dizer que a gente não tem como usar isso. Sem alguns acessórios. Ah, não devia ter perguntado. Esse flashback foi tão longo que eu criei raízes. Mas pra que a peruca? É que fica esquisito sem ela. É, com licença, meninos. Alguém roubou os alto-falantes e eu tenho que dar um jeito... Realmente ele ficou em choque. É assim que vai ser agora, né? É o que os agentes secretos fazem, né? Piadinhas fracas com acidentes horrorosos no trabalho. Qual o problema desse lugar? Estão roubando papel higiênico agora? Vocês dois, na minha sala. Mas, senhor, não roubamos nada e agora eu perdi todo o fio da meada. Moterson, me diga, o que sabe sobre hackear um servidor de dados central de informações? Precisa burlar o controlador de matriz, chegar ao servidor VNX e desativar o IDS. Por que, senhor? Palavra cruzada, é, não encaixa, esquece. Enfim, sabem alguma coisa sobre coisas sendo roubadas? Olha, eu... Foi o que pensei. O papel higiênico, os alto-falantes e julgando por essa roupa de garçom italiano, suas roupas. Eu quero que descubram quem está roubando, o que pretende fazer com isso e por quê. Mas, senhor, por que me escolher pra essa missão? Porque Waterson, você e apenas você, estava aqui na frente. Isso é tudo. Ah, Waterson. Sim, senhor. Feche a porta ao sair. E, Waterson... Sim, senhor. Eu esqueci. E, Waterson... Ignora, senão a gente nunca vai... E aí, o que a gente vai fazer? Ah, não preocupe, seu rostinho lindo com isso, deixa com os profissionais. Bom, com certeza tem uma mente maligna por trás de tudo isso, calculando os planos em um covil secreto, alisando um gato. Ahá! Seu tempo acabou, senhor! Ah, Darwin! Você estava me desrespeitando. Ah, é... foi mal, verdade. Obrigado. Mas está esquisito assim, a peruca. O que você está fazendo aqui? Conferindo as câmeras. É claro, o nível de um agente é medido com sua inteligência. É, a gente está bem mal. Tá bom, a inteligência dos outros. E eu acho que conheço o robô certo. O Boberto! É, eu estava tentando ser misterioso. Mas o Boberto é o único robô que conheceu. É, eu sei! E aí, Boberto? Nós precisamos da sua ajuda pra descobrir quem anda roubando. Deixa pra lá, eu quero equipamentos. Ah, o que é isso? Parece uma caneta esferográfica comum. É, é... Porque é uma caneta esferográfica comum. Ah, isso aqui! Prestem muita atenção. Um cinto preto comum. Mas se você girar pra dentro, ele vira um cinto marrom comum. Isso aqui! Cara, isso é só uma flor, mas olha... Agora eu pareço mesmo um... Manecem amigos na formatura. Boberto, tá tudo bem? Olha, as coisas roubadas estão indo. A gente tem que ir atrás delas. Mas e o Boberto? Ah, acho que ele não precisa de uma mão. Não foi isso que eu quis dizer. Talvez seja melhor dar um... Achem os meus braços, por favor.